Deixa ela jogar fufa aí Novinha continua que cê tá demais Revolando desse jeito Eu posso realizar todos os seus desejos Lixo não nem bota o patamar Novinha danada louca para se jogar Sabe que o GK tem condição Ontem o funcionário e hoje é patrão Ela tá de olho no cordão O GK é bravo e não vai perdoar não Ela tá de olho no cordão O GK é bravo e não vai perdoar não Em esses op Convoca as mais top de Angra do lado E esse ano começando abençoado E Zé Povin se perguntando como conseguiu E eu mandando levado cê nunca ouviu Passando no Tereza mais de mil Passo na rua dela e elas faz piscio Passando no Tereza mais de mil Passo na rua dela e elas faz piscio Passo na rua dela e elas faz piscio Passando no Tereza mais de mil Todos os seus desejos Lixo não nem bota o patamar Novinha danada louca para se jogar Sabe que o GK tem condição Ontem o funcionário e hoje é patrão Ela tá de olho no cordão O GK é bravo e não vai perdoar não Ela tá de olho no cordão O GK é bravo e não vai perdoar não Em esses op Convoca as mais top de Angra do lado E esse ano começando abençoado E Zé Povin se perguntando como conseguiu E eu mandando levado cê nunca ouviu Passando no Tereza mais de mil Passo na rua dela e elas faz piscio Passando no Tereza mais de mil Passo na rua dela e elas faz piscio Passando no Tereza mais de mil Passo na rua, não vai perdoar não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma